No mês de janeiro deste ano, o salário mínimo passou de R$ 1.100 para R$ 1.212. Então, esse é o menor salário que se pode pagar a um empregado que trabalha na maioria dos estados brasileiros, com exceção de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Por quê? Porque eles têm um piso salarial e é maior do que o salário mínimo federal. Bem, mas vem a seguinte pergunta. Minha empregada tem uma jornada parcial de trabalho, que ela trabalha somente 25 horas semanais, e o salário que ela recebia era um salário menor que o mínimo. Posso continuar pagando um valor menor que o novo salário mínimo? Pode. Mas tem que haver o aumento desse valor. Não existe lei que obriga a dar o aumento. Mas é uma questão de bom senso, porque tudo aumentou. E provavelmente o salário do empregador ou a renda dele pode também ter aumentado ou não. Pode até ter reduzido. Mas por uma questão de equilíbrio, para repor a inflação, é justo dar esse aumento. E qual é o aumento proposto? No mínimo, o mesmo aumento que o governo deu ao salário mínimo, que foi 10,18%. Então o salário mínimo era R$ 1.100, passou para R$ 1.212, isso deu um percentual de 10,18%. A minha empregada ganha R$ 1.500, trabalha a semana inteira. Quanto eu deveria dar de aumento? Bom, sugestão, no mínimo 10,18%. Arredondando 10% de R$ 1.500, daria R$ 150, em resumo, ela passaria de R$ 1.500 para R$ 1.660, arredondando. E por aí afora, a minha empregada, ela entrou, foi admitida no mês de outubro de 2021. Eu tenho que dar um aumento integral de 10,18%, você pode dar um aumento proporcional a três meses. O que nós estamos falando é você fixar uma data base de aumento. Ou seja, normalmente a data base do emprego doméstico é o mês de janeiro de cada ano, quando se aumenta o salário mínimo. Mas vamos dar algumas exceções. No estado de São Paulo existem vários sindicatos de trabalhadores e patrões, que eles fazem a convenção coletiva. Qual é a data base de aumento do salário desses trabalhadores nas regiões de São Paulo, coberta pelas convenções? É o mês de março, agora. Então, estamos em fevereiro e em março vai haver aumento. As convenções já estão disponíveis no site da Domestika Legal, os valores do aumento para quem está em São Paulo. Então, resumindo, é justo que você, empregador, tendo a condição, dê o aumento de salário anualmente à sua empregada. Porque a inflação está aí e ela come o poder aquisitivo. Ela está tendo, da mesma forma que você, empregador, aumento de conta de luz, aumento nos produtos que ela consome, arroz, feijão, quando vai no supermercado. Então, é justo que ela tenha um aumento, caso você tenha a condição. Se não tem a condição de dar 10,18, converse com ela. De repente, está dando um pouco menos, mas dentro de uma situação que não está permitindo aumentar o que gostaria de aumentar. Então, vamos lá. Então, vamos lá.